Olá pessoal, bem-vindo de volta! E hoje eu trouxe mais uma receitinha que é uma delícia Pudim de milho, gente! Fica muito bom e vale a pena conferir Mas antes, se vocês não for inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, divulgue com os amigos Clique no sininho para você estar recebendo todas as notificações, tá bom? Vamos fazer a nossa receita Para a nossa receita, nós vamos pegar numa panela, colocar meia xílica de chá de leite Dois envelopes de gelatina sem sabor Dessas que é em color Vamos mexer Até dissolver Vamos ligar o fogo Vamos também deixar mexer até dissolver, mas sem ferver, tá pessoal? Deixei no fogo baixo Já está dissolvida E não ferveu Vamos desligar o fogo E reservar Em outra panela, nós vamos acrescentar As latas de leite condensado Uma colher de sopa de manteiga Nós vamos usar dois ovos, mas separadas as gemas Então nós vamos acrescentar as duas gemas Vamos mexer até desgrudar do fundo da panela O nosso creme já engrossou, pessoal, como vocês podem ver, ó Ela está desgrudando do fundo da panela Agora vamos desligar o fogo E deixar esfriar Para poder dar continuidade à nossa receitinha, tá bom? Agora na batedeira, vamos bater as duas claras Bati até o ponto neve, como vocês podem ver Agora nós vamos continuar batendo E vamos acrescentar duas colheres de sopa de açúcar E vamos colocando aos poucos Aqui eu bati, gente, ó Tá vendo? Até o ponto suspiro, ó Agora vamos reservar Agora no litificador A gente vai bater o nosso creme Que já esfriou E agora vamos acrescentar Uma lata De milho Escorrido E agora vamos acrescentar A nossa gelatina Dissolvida Vamos deixar bater Por uns dois minutinhos Até misturar bem os ingredientes Deixei bater bem os ingredientes Uns dois minutinhos Agora a gente vai pegar Nossa, claro, bati de neve E vamos misturar delicadamente Com uma colher Misturei bem Como vocês podem ver, ó Agora vamos transferir Para uma forma E aqui eu tenho uma forma Umedecida com água Agora vamos colocar Agora vamos colocar Agora vamos colocar na geladeira E deixar por seis horas Vamos lá E aqui está o nosso pudim já pronto Ficou seis horas na geladeira Agora vamos desenformar E aqui está pronto O nosso pudim de milho Está bem cremoso Ele próprio solta a calda Pessoal Olha só Está vendo? Ficou seis horas na geladeira Agora vamos cortar Para experimentar Vamos lá? Olha só Esse pudim Como está Que delícia, né? Agora vamos experimentar E agora chegou a hora Boa de experimentar Esse delicioso pudim Né, pessoal? Vamos lá? Gente, eu amo milho Maravilhoso Essa calda dele, gente Vale a pena Um gostinho de quero mais, gente E vale a pena fazer Essa é a nossa receitinha de hoje Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau